Por diferentes gerações a conviver, diminuir a solidão dos idosos com a companhia de estudantes, permitindo ainda aumentar o número de cidadãos no centro histórico, são os principais objetivos do projeto Laços para a Vida, Casa e Companhia, que está a ser promovido pela Câmara Municipal de Évora, em conjunto com vários parceiros da sociedade civil. Ao idoso cabe disponibilizar um quarto do seu domicílio a um estudante e, em contrapartida, o jovem da Universidade de Évora, deslocado do seu local de residência, fazer companhia e apoiar o sénior que o recebe em sua casa. São pessoas que precisam de companhia e eu também, de vez em quando, quando não estou, por exemplo, com os colegas do meu curso, vamos se interagindo e isso é sempre bom. Eu vivo só, acho que eu não sou... Eu não é novo que é assim mesmo, pode precisar de um apoio, uma ajuda, depois de tudo, penso que... Acha que é importante esta ajuda? Acho sim. Penso que esta troca de apoio emocional, até algum apoio na aquisição de produtos de supermercado, na farmácia, ajudar o doente até, se calhar, acompanhar o hospital, este tipo de pequenos de dados pode dar mais qualidade de vida até para os próprios idosos, como para os estudantes. Eles precisam, sempre por pôr no caderno para pagar, sempre por uma renda cara e assim sempre ajudam o otante e eles, para se ajudar a eles. E os idosos, o que é que ganham? Olha, só a companhia e a ajuda podem nos dar aquilo que podem, não é? Por exemplo, eu estava de banho, eles podiam me levar ao hospital ou socorrer-me. Sempre fui muito dada à geração mais velha, porque, pronto, tenho bisavós, tenho avós e tenho sempre essa companhia. E acho que é super interessante, pronto, para além da questão económica, é super interessante haver a troca de ideias, de histórias, de gerações, não é? A troca de receitas culinárias, que é uma coisa tão simples, mas também é tão útil, não é? E há sempre uma apresentizagem, todo um processo que, não só para o meu lado, mas também para o lado do idoso, não é? É sempre vantajoso. Para mostrar que este projeto tem pernas para andar, as várias entidades decidiram juntar-se e mostrar o quanto útil pode ser para toda a comunidade de Évora. Assim, no sábado passado, estiveram presentes na Praça do Geraldo para explicar as vantagens e o modo de funcionamento desta ideia. Este projeto precisa deste contato mais pessoal e que as pessoas percebam quem são os parceiros, que os vejam efetivamente envolvidos e que percebam que é um projeto muito acompanhado, não é um projeto que se lance, não é uma obra que se faça e que as pessoas usem por si só, não é? Quer dizer, a iniciativa é de facto cada pessoa, mas depois é um projeto acompanhado, é um projeto acompanhado por várias instituições e essas instituições, entre si, acordaram que seria uma boa iniciativa divulgá-lo desta forma. Disponibilizar-nos, dizemos, para fazer outro tipo de divulgação, explicar que é um projeto muito acompanhado, porque se trata efetivamente de querer criar laços e os laços criam-se quando as pessoas se conhecem. O contrato de comodato a ser assinado entre os idosos e os estudantes tem, para além das condições exigidas de habitabilidade, uma característica muito importante e que é a convivência saudável, bem como a criação de verdadeiros laços de afetividade.